Receber um diagnóstico de HIV pode ter um forte impacto na saúde mental de uma pessoa. A vergonha, o isolamento e o medo da discriminação podem abalar o psicológico de uma pessoa soropositiva. E como buscar uma solução para isso? É o que a gente vai saber no vídeo de hoje, que vai falar sobre o Dezembro Vermelho, campanha de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Fica ligado! Oi Bruna! Então, é isso mesmo. Apesar de não ter uma correlação direta de 100% das pessoas ao receber o diagnóstico, desenvolvem algum transtorno, alguma questão na área psíquica, o percentual é significativo. Alguns dos transtornos mais aparentes ou que acontecem com mais frequência é o transtorno do estresse pós-traumático, questões de ansiedade e depressão. Na verdade, a depressão é vista quase como uma comorbidade do paciente, que a comorbidade é uma doença que vem como secundária a partir da doença principal. Então, sim, existe uma evidência, uma prevalência significativa. E aí, assim, por que isso acontece? Principalmente por conta das questões sociais e de estigmas. As pessoas, quando elas são comunicadas, elas recebem a notícia que ali existe um choque, vem um tubilhão de pensamentos e fantasias sobre agora, um sentimento de culpa, um sentimento de que vou ser rejeitado, como que vão ser meus próximos relacionamentos e o meu trabalho e a minha família. Então, essas questões, além das próprias questões fisiológicas, que também tem um impacto na questão cognitiva, na questão de disposição, na questão do sono, isso acaba se somando, né, as questões fisiológicas com as emocionais para contribuir para o surgimento desse tipo de doença. Que, principalmente, o que acontece é o surgimento da depressão associada ao transtorno de estresse pós-traumático. E quando a gente fala de saúde mental, qual é o tratamento mais adequado para esses casos? Bom, independente de esse diagnóstico ser fechado ou não, é importante que esse paciente, ele tenha acesso ao serviço de psicologia, né. Ele vai ter um acesso a alguns serviços especializados para fazer o próprio tratamento e também ao serviço de psicoterapia, que lá ele vai ter um espaço específico e propício para que ele possa colocar as questões dele, as fantasias, os medos, né, sem receio e trabalhar, desenvolver alguns aspectos e algumas habilidades de enfrentamento com relação a nova condição. Então, um ambiente psicoterapêutico vai favorecer isso. Além de trabalhar a questão da autoestima, exatamente por conta de alguns preconceitos enraizados, como que a família vai reagir, como que o parceiro, o namorado ou o próximo namorado, enfim, como que ele vai se colocar ali socialmente, né, depois desse diagnóstico. E como a família e os amigos podem se tornar aliados no tratamento? É bem interessante essa pergunta, porque pode parecer óbvio que a família, para poder ajudar, precisa ser informada, precisa saber, mas um dos pontos que, assim, mais acontece é o paciente não querer disponibilizar essa informação ou para a própria família, ou para amigos ou para a pessoa próxima e, às vezes, até negar. Negar que tem essa condição, negar que precisa de um tratamento e tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Então, apesar de ser óbvio, a primeira questão é você comunicar. Só que aí tem o outro lado, né, eu só vou comunicar para quem eu confio. Como confiar, algo mais delicado, como que aquela outra pessoa vai reagir. E aí é importante o outro, e é importante esse momento também, esse tema, que o outro tenha mais acesso à informação sobre essa questão. Porque aí eu consigo amparar e compreender quando o outro precisar me falar. Então, assim, depois que a família, no caso, foi comunicada, depois que eu fui comunicada, eu vou estimular que essa pessoa busque tratamento, eu vou tentar ter uma escuta empática, eu vou participar de consultas, eu vou estimular que essa pessoa consiga fazer novos projetos. O que acontece também, algumas vezes, as pessoas começam a ter um certo pessimismo sobre o futuro, sobre como que vai ser daqui a 5, 10, 15 anos. Então, a família vai fazer essa rede, esse suporte emocional de cuidado, de estímulo e proteção desse paciente. Na PagMenos, por meio dos consultórios Clinic Pharma, dois dos principais exames disponíveis em nossos consultórios farmacêuticos e que rastreiam infecções sexualmente transmissíveis são os de HIV e o de sífilis, que tem como objetivo a detecção precoce dessas infecções. Os exames permitem saber se a pessoa tem HIV ou sífilis em 15 minutos por meio de uma coleta de sangue na ponta do dedo, uma forma rápida e indolor. Na PagMenos, você também conta com o serviço de psicólogos dentro do programa Sempre Bem Ouro Mais. Saiba mais pelo site ou em uma loja perto de você. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe! Tchau! Tchau!